E aí galera, saímos 6 horas e 15 da manhã de São Luís, tô indo trabalhar, cerro largo, já é 8 e 20 da manhã, tô atrasado, mas não adianta reclamar, não adianta eu reclamar porque eu não saí mais cedo, e não adianta ninguém reclamar porque eu vou chegar atrasado mesmo. Não adianta reclamar do sol, porque quem geralmente reclama do sol é quem mais fica na sombra e no ar condicionado, não é só eu, eu tô com 4 servidores públicos aqui e não adianta reclamar que nós estamos aqui porque essa galera estudou pra estar aqui hoje, estudou pra ter essa condição de vida aí, essa qualidade de vida, é ou não é Cleiton? É verdade, enquanto a gente tava estudando pra passar no concurso, vocês estavam dormindo, agora a conta tá paga. Chupa! Chupa! Não adianta, e não adianta reclamar da subida também, que a subida é a descida da volta, não adianta reclamar que ela não vai sair do lugar, é isso aí, vamos chegar atrasado, vamos! Mas fazer o que? Faz parte, não adianta reclamar. Mas fica a dica aí, pra quem que não é servidor público, tem que pedalar igual. Quanto tempo tu vai trabalhar pra uma aposentadoria aí? 20, 25 anos? Hã? Se tu não pode chegar uma hora atrasado no teu serviço, durante a tua vida e trabalho, meu amigo, não é tu que não merece trabalhar aí, ó, é teu chefe que não merece tudo como funcionário. Um abraço!